Terceira vantagem de você montar uma batataria, vamos lá, baixo custo, beleza? Baixíssimo custo pra você montar um negócio. Você consegue começar uma batataria aí, galera? Olha só, escuta isso. Você consegue começar uma batataria a partir, a partir de R$200,00 se você quiser, tá ok? Desde tudo, o ideal mesmo, o ideal mesmo vai variar entre R$2.000 e R$5.000,00 pra você montar um negócio. A gente tá falando de equipamentos manuais, é um negócio que você está começando. Ah, foi possível ter uma estrutura totalmente completa com R$2.000,00? Depende do que você tá fazendo. Você vai falar assim, vou montar uma barraquinha, você até consegue fazer isso com uma barraquinha assim, tá bom? Não tem nenhuma dificuldade pra fazer isso. Dentre tudo, é começar esse negócio. E por que eu digo começar? Porque quando você inicia as atividades de prontidão, já as próprias batatas começam a se refinanciar. Ou seja, elas começam a ser o próprio patrocinador dela mesma. Ela não consegue entrar receita suficiente pra que você reinvista no seu negócio. Mas por que que R$200,00 dá pra começar? Porque você pode começar da cozinha da sua casa. Você faz pra hoje os pratos, os produtos, comercializa. Aí vendeu com R$200,00, já entrou R$400,00. R$400,00, você vai lá comprar mais R$400,00. Então até o final da semana, você já tá com dinheiro aí, R$2.000,00 em seu bolso. Você trabalhou pra caramba. Não tô falando de gente periçosa, não. Falando de quem trabalha mesmo. Mas aí você trabalhando, você tá lá com seus R$2.000,00 no bolso, tá bom? E isso varia também com base nesse conceito estrutural que eu tô falando, tá bom? E os pratos, o que você vai produzir? Às vezes você tá falando, ah, eu vou ter um engenharia de cardápio com os 37 pratos que você mostra lá no workshop Jornal da Batatolândia. Bom, então aí você vai precisar de uma linha de equipamentos maior. Isso aí vai onerando um pouquinho mais. Mas tenha clareza que é possível começar com isso, tá? Então, se você pensa em trabalhar aí com as batatas caseiras, tá? Ou as batatas também que eu faço aqui, que o meu conceito é o conceito de batatas é o comércio. Eu criei o próprio comércio culinário de batatas artesanais, tá bom? Ou você pode até pensar aí nesse, assim, as artesanais com um toque de comfort food, né? Aquele pensamento comfort food é o que traz pra gente aí um diferencial pra trazer essas informações pra vocês. No começo, quando eu fui colocar, quando eu criei o comércio, eu falei, poxa, eu tenho que colocar um nome nesse mercado aqui, porque isso não existe no Brasil. Então, como é que eu vou chegar a falar, ah, gente, batataria. O que batataria? De onde vem isso? Que conceito é isso? E aí eu tive que criar, falei, eu vou desenvolver, então, o meu próprio comércio. Então, CCBA foi uma criação do Rafael Comércio Culinário de Batatas Artesanais. Mas o pensamento de um comfort food no seu preparo, tanto caseiro, tanto artesanal, até você que tem um processo de linha industrializado, uma linha direta de produção ali, não abandone esse pensamento do comfort food aí pro seu cliente, tá bom? É esse que dá um diferencial. Vocês querem entender o principal diferencial que a gente apresenta aqui? Está no comfort food pra você fazer o seu trabalho, tá bom? Qualquer uma dessas produções que você pode começar, é a que eu falei agora, ela não será cara nesse início, tá bom? Então, se você resolver apostar nas receitas mais sofisticadas aí também, né? O custo será um pouco maior, mas eu posso garantir pra você que você, com certeza, vai ser também muito bem pago. Você vai ter um ótimo retorno com essa apresentação aí de receitas um pouco mais sofisticadas, tá bom?